Jogadores mais polêmicos do futebol brasileiro. O futebol atual está cada vez mais difícil achar um jogador irreverente e sem papas na língua, assim como tínhamos nos anos 90 ou até em menos tempo. Então no nosso vídeo de hoje, que foi sugestão do nosso inscrito Juan Luiz, que enviou lá no meu Instagram dando essa sugestão do vídeo, e você também pode ir lá no meu Instagram e falar qual vídeo você quer ver aqui no nosso canal. Nomeado e seja bem-vindo ao Camisa 10, já sinta o dedo no like, bora comigo pra mais um vídeo. Antes da gente começar, eu vou pedir mil likes nesse vídeo pra gente poder fazer a parte 2 dele. Cario, eu não acredito que tu ainda não baixou o OneFootball, não fala mais comigo. Galera, o vídeo hoje é sobre polêmica, mas você precisa baixar o OneFootball, e o link tá aqui ó, na descrição desse vídeo e nos comentários. Sabe por quê? E lá você vai saber tudo sobre a série A, B, C e D, e também tem notícias. Ou seja, por lá você também vai ficar sabendo das notícias com as polêmicas. Então baixe o OneFootball, é só clicar aqui no link que tá na descrição ou no comentário. É de graça, hein? Abrindo a nossa lista de hoje, temos Edilson Capetinha. Pelo apelido, já dá pra saber que o cara era encapetado em campo e também nas polêmicas. O jogador passou por vários momentos marcantes, mas podemos dizer mesmo que ficou marcado no Corinthians. Bicampeão brasileiro, campeão do Mundial de Clubes e campeão paulista com a camisa do Timão. Hoje a gente poderia falar dos títulos de Edilson, do Mundial ou do Brasileirão. Mas já que o assunto é polêmica, temos que ir até a final do Paulista de 1999. O jogo, como então do clássico, foi pegado e teve também gol de Edilson. Mas o que ficou marcado foram as famosas embaixadinhas do Capetinha. O jogo estava em 2x2 e o placar dava título ao Corinthians. Com a provocação, os jogadores do Palmeiras reagiram. Paulo Nunes e Júnior ficaram revoltados com a atitude de Edilson e partiram pra cima do jogador. A briga foi generalizada e o árbitro encerrou a partida antes do tempo. Pra quem viu de casa, o Dark Bancada se assustou com toda aquela confusão. Mas segundo Edilson e Paulo Nunes, eles se encontraram no mesmo dia depois daquela final em um bar. Beberam juntos, trocaram ideia e ficou tudo resolvido. Fora de campo, Edilson também polemizou trabalhando na TV. Quando falou, por exemplo, que jogou mais que Neymar e Messi e que pra esses dois serem melhores do que ele, eles têm que ganhar uma Copa do Mundo. Eu e o Neymar, na fase boa? Pra eles se jogar mais do que eu, ele tem que ser campeão mundial. Ele ainda deu outras declarações, como por exemplo, uma em que ele falou que é melhor do que Rivaldo. E ainda chamou a seleção de 82, que tinha Zico, Sócrates, Falcão, Toninho, Cerezo, Leandro e muitos outros craques de meia boca. Edilson segue sendo o Edilson Capetini. O próximo por aqui é Túlio Maravilha. O jogador que é dono dos polêmicos mil gols e que adorava provocar seus adversários e fazer promessas antes dos jogos. Em suas entrevistas, o jogador gostava sempre de trazer frases de efeitos pra reforçar sua personalidade dentro de campo. Meu negócio é fazer gol, tem essa mania. Quem tem o Túlio não precisa do Romário. Em 2019, Túlio provocou o Flamengo e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele falou que o time do Flamengo joga para o jogador e que era pra ele fazer uns 50 gols por ano facilmente. E ainda falou que o Botafogo de 95 não era nem tão bom assim e mesmo assim ele foi artilheiro daquele campeonato. Nos anos 90, em partida válida pela Libertadores entre Botafogo e Universidade Católica, Túlio Maravilha ainda foi mais longe. Botafogo ganhava por 3x1 e em um bate-rebate a bola sobra pra ele, que para na frente da linha do gol, levanta a bola e faz o gol de calcanhar. Na súmula, o árbitro colocou que foi uma atitude antidesportiva de Túlio, mas a situação acabou não dando em nada. Túlio e suas polêmicas. Por falar em polêmicas, temos um jogador que não pode ficar de fora e o nome dele é Diego Souza. O jogador sempre deu show em polêmicas e pelo menos há uns tempos atrás adorava reclamar da arbitragem, por exemplo. Diego coleciona títulos e provocações aos rivais em sua carreira. No Palmeiras, por exemplo, o jogador teve treta com um dos maiores ídolos do clube, que é Marcos. O goleiro falou sobre a atuação ruim do time em derrota para o Fluminense na época. Diego Souza não deixou passar e disse que Marcos deveria ficar quieto e aprender que roupa suja se lave em casa. Mas a treta mais comentada de Diego Souza com certeza foi com o zagueiro Domingos do Santos. Mas nessa história dá pra dar uma aliviada pra Diego, já que o jogador entrou literalmente pra provocar Diego Souza. O jogador na época do Palmeiras acabou caindo nas provocações e os dois foram expulsos. Depois que a confusão estava quase controlada, Diego volta, vai atrás de Domingos e dá aquela famosa banda no zagueiro do Santos. No esporte, Diego Souza, que continuava polêmico, reforçou isso quando pediu a camisa 87, como forma de provocação ao Flamengo sobre aquele título de 1987 do Campeonato Brasileiro. Essas e outras provocações marcam a carreira do jogador, mas dentro de campo ele também sempre fez sua parte. Agora em nossa lista temos Neymar, que Neymar era craque no Santos e continua sendo destaque no futebol mundial, todo mundo sabe. Mas existiu uma frase que marcou o jogador no início de sua carreira falada por René Simões, que foi E devido a tanta polêmica na carreira de Neymar, talvez René Simões em alguns momentos ache até que estava certo. Voltando no tempo, quando Neymar ainda jogava no Santos, em jogo contra o Atlético Goianiense, o treinador Torival Júnior pediu para que Neymar não batesse um pênalti que ele mesmo cavou. Segundo o treinador, o aproveitamento de Neymar na época não era tão bom. E aí o jogador ficou revoltado. Neymar discute com o treinador e com o capitão da equipe que na época era Edu Dracena. E foi assim que surgiu aquela frase. Depois disso o jogador já deu cabeçada em um zagueiro em jogo contra a Colômbia, discutiu com o repórter dizendo que pode sim ir para a balada. As coisas são minhas, eu tô falando com você, você tem como olhar pra mim, por gentileza? Depois de ser campeão olímpico, discutiu com torcedores, teve polêmicas fora do âmbito esportivo. E a última de todas foi com o ex-jogador Fábio Aurélio que falou mal de Neymar e o jogador respondeu. Cinco minutinhos de entrevista, só fala da vida dos outros. Agora por aqui temos Felipe Melo. Revelado pelo Flamengo e com carreira consolidada na Europa, o jogador hoje está no Fluminense. Vamos falar de suas polêmicas por aqui. Quando chegou ao Palmeiras, Felipe Melo veio preparado para arrumar treta. E logo em sua chegada, falou que veio preparado para dar tapa na cara de uruguaio. E cumpriu a sua promessa. Numa partida entre Palmeiras e Penharol no Uruguai, Felipe Melo acertou um soco no adversário. Depois disso, ele ainda chamou o neto de bobão. E uma vez antes da Copa, ele perguntou para a PVC se PVC era realmente jornalista. Isso tudo ao vivo. Não acredito, você é jornalista? Outra vez, ele espetou a equipe do Santos dizendo que nunca viu um caldeirão com 5 mil pessoas. E que caldeirão era mesmo no estádio do Palmeiras. Segundo Felipe Melo, lá no Chiqueiro, que era o caldeirão verdadeiro. A última polêmica já foi com a camisa do Fluminense. Quando, na final do Campeonato Carioca, em discussão com o Diego Ribas, durante o jogo, ele esbradejou para o Diego, dizendo Você é meu vice. Relembrando o vice-campeonato da Libertadores, quando ele ainda jogava com a camisa do Palmeiras. Abrindo nosso pódio de hoje, voltamos aos anos 90 com o Renato Gaúcho. O Renato adorava uma polêmica. E provavelmente, nos dias de hoje, ele não teria espaço para suas provocações por vários fatores. Em 1992, por exemplo, antes do treino, o Renato chegou com uma camisa que dizia o seguinte Instrutor sexual, primeira aula grátis. Renato Gaúcho chamava atenção também em entrevista. Em uma delas, ele levou flores para homenagear mulheres, que segundo ele, eram todas suas namoradas. Tô tão tristinho, longe do meu amor. Outra polêmica naquela época aconteceu durante as finais do estadual, quando seu time na época, o Botafogo, tomou 3x0 para o Flamengo na primeira partida. E mesmo assim, Renato foi flagrado em um churrasco na casa do atacante Gaúcho, que jogava no Flamengo antes do jogo de volta, revoltando parte da torcida do Botafogo e principalmente a diretoria. A casa jogadora acabou caindo quando o presidente do Botafogo, na época, Emil Pinheiro, baniu Renato Gaúcho do jogo de volta, que acabou em 2x2 e o título foi para o Flamengo. Como todo mundo sabe, Renato Gaúcho nunca teve papas na língua como jogador. E como treinador, era a mesma coisa, assim como foi em 2019. Já como treinador do Grêmio, após sofrer derrota de 5x0 na semifinal da Libertadores para o Rubro Negro Carioca, o treinador falou que até uma grávida faria gol no Grêmio hoje. Isso gerou revolta em um grupo feminista, que se manifestou contra Renato na internet, mas ele deu de ombros e não quis se explicar. Renato, que foi o rei do Rio em 1995 com o famoso gol de barriga, segue sendo o cara sem papas na língua. Se fizermos uma lista com polêmicas e não colocarmos o próximo jogador nela, a lista não vai valer de nada. O nome dele é Edmundo Animal. Para começar, temos que ir até a Itália, quando o Edmundo vestia a camisa da Fiorentina e o craque fazia a dupla de ataque com batistuta. Mas o Edmundo tinha de craque, tinha de polêmico e a relação dele com o argentino não era boa. E os dois estavam sempre em pé de guerra. Mas você sabe por que realmente Edmundo acabou saindo da Fiorentina? A verdade é que o craque largou a Itália para curtir o carnaval no Brasil e ele mesmo se deu férias. Isso mesmo, depois de um jogo no fim de semana, Edmundo veio ao Brasil, se deu férias e voltando tentou se explicar com a diretoria do time italiano, mas aí já era tarde demais e a diretoria da Fiorentina não queria mais contar com o jogador. Edmundo também já teve treta com ONGs de proteção a animais, na ocasião que deu cerveja para um macaco de circo na comemoração do aniversário do seu filho em 1999. Fora de campo, como comentarista esportivo, também marcou com os desentendimentos com o PVC. E em um deles ele se revoltou e se recusou a continuar falando, pois alegou que não era jornalista e que todos eles sempre tinham razão. Vocês jornalistas estão certos. A última palavra tem sempre que ser a do PVC. Mas para falarmos da treta mais famosa de Edmundo, já temos que chamar o jogador que colocamos em primeiro em nossa lista, o baixinho Romário. O animal e o baixinho antigamente tinham um caso de amor e ódio. Em 1995, Romário exigiu à diretoria do Flamengo a presença de Edmundo e foi atendido. Juntos eles fizeram até funk para mostrar a boa relação que tinha. O relacionamento permaneceu firme até a Copa do Mundo de 1998. Edmundo foi, inclusive, um dos jogadores que foi solidário com a tristeza de Romário após ele ser cortado daquela copa. Mas a presença da caricatura de Edmundo na porta de um dos banheiros do Café do Gol, casa noturna que Romário tinha, fez com que a amizade começasse a ir por água abaixo. Em 1999, mais problemas. Quando Romário acertou sua volta para o Vasco, isso não agradou Edmundo. Por conta das brigas e vaidade, surgiu a célebre frase de Romário do Rei, o Príncipe e o Bolo. Edmundo acabou perdendo a queda de braço com Romário e deixou o Vasco na metade do ano. Os dois fizeram até as pazes em 2003, mas a amizade dos tempos de Flamengo nunca mais voltou. A dupla foi reeditada novamente no Fluminense em 2004, mas sem sucesso. A última dos dois foi quando Edmundo chamou Romário há pouco tempo de vaidoso e egocêntrico no podcast Inteligência Limitada. E abre aspas para Edmundo. No momento lá atrás, ele foi muito legal para mim. Só que chegando lá na frente, a gente passou a ser concorrente de tudo. De mulher, de artilharia, de título, de vaga na seleção. A gente começou a ter conflito. Se eu chego na praia, se ele não fala comigo, eu também não falo. E aí, meus amigos, Romário respondeu. E os bad boys, meus amigos, parece que nunca mais vão se entender novamente. Continuamos falando do baixinho, que era incontestável dentro de campo e dando entrevistas também sempre foi. Então, reunimos algumas pérolas de Romário pra você. Sobre a Copa do Mundo de 94, ele falou que era Romário e mais 10. Isso é coisa que não tem como mudar. Se eu falar que não era eu e mais 10, eu seria mentiroso. E quem não lembra da treta dele e de Pelé, quando ele falou que Pelé calado era um poeta? Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Como jogador, foi o nosso rei e o nosso deus. Mas tinha que colocar um sapato na boca. Sobre Casagrande, Romário também soltou o verbo. Casagrande nunca foi campeão de p*** de turma. Quem é Casagrande pra falar de mim? Falar um monte de p*** na televisão como se conhecesse alguma coisa de futebol? Ele não sabe nada. Em apresentação do Flamengo em 1999, Romário falou que os torcedores do Vasco teriam que levar lenço. Pois eles iriam chorar muito quando tivesse um clássico Flamengo e Vasco. Outra história conhecida foi quando, em 1998, Romário demonstrou muita tristeza, principalmente com Zico e Zagallo. E obviamente que responderia após o corte da Copa. Em seu bar, o baixinho mandou fazer as caricaturas de Zico e Zagallo nas portas dos banheiros. E nos desenhos, Zagallo estava sentado na privada e Zico segurava na mão o rolo de papel higiene. O baixinho foi até processado por causa disso. E pra fecharmos o nosso vídeo de hoje, temos o dia em que Romário bateu em um torcedor do Fluminense. O clube carioca não vivia uma boa fase e os torcedores em protesto jogaram seis galinhas no campo de treinamento. Romário foi xingado e chamado de pipoqueiro. No final do treino, o baixinho foi cobrar os torcedores e a confusão estava armada. Romário e o fisioterapeuta do clube agrediram o torcedor e o tempo fechou. E você que nos assistiu até aqui, lembra de mais algum jogador muito polêmico? Então deixe aqui nos comentários pra gente tentar fazer a parte 2 desse vídeo. Eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscrever, dá o like e ativar o sininho. Porque já tá na hora de você se inscrever no melhor canal de futebol do YouTube. Porque aqui no Camisa 10 nós falamos de todas as divisões do futebol brasileiro. Série A, B, C, D e também do futebol mundial. Meu nome é Alvin e até a próxima.